Oh minha mãe afirada, que à luz do dia me deste E se hoje eu sou alguém, por mim tudo fizeste Para não me deixe chorar, quantas vezes me embalaste Sem dormir nem descansar, noite sem claro passaste Mãe, eu te agradeço do fundo do coração A tua amor que tens para me oferecer E só peço a Deus que te dê muitos anos para viver Mãe, eu te agradeço do fundo do coração Mãe, tanto amor que tens para me oferecer E só peço a Deus que te dê muitos anos para viver Por tudo o que me ensinaste E ainda me ensinas agora Eu te agradeço, minha querida Noite, dia, a qualquer hora Tantas coisas tu me deste Quantas vezes a chorar E se mais não me ofereceste Sei que não podias dar Mãe, eu te agradeço do fundo do coração Tanto amor que tens para me oferecer E só peço a Deus que te dê muitos anos Para viver Mãe, eu te agradeço do fundo do coração Tanto amor que tens para me oferecer E só peço a Deus que te dê muitos anos Para viver Mãe, eu te agradeço do coração Mãe, eu te agradeço do coração Mãe, eu te agradeço do coração Tanto amor que tens para me oferecer E só peço a Deus que te dê muitos anos Para viver